Galera, olha que beleza. O pessoal tem dificuldade em piar com esse pio, mas esse pio de certeza é fácil de marpear com ele. Dá uma olhada aqui, ó. Esse pio que eu mando é passada grosa aqui em cima dele, pra ter um desmatamento no pio. Essa parte aqui coloca em cima da língua. Essa parte mais plana fica do lado de cima, virada pro céu da boca. Olha que beleza. Você tem que fazer o ar de dentro da sua boca, passar aqui por baixo do pio, passar por baixo do pio, atravessar, subir por cima da sua língua e sair por esse orifício. Olha mais ou menos como é. Olha como é fácil, cara, ó. Introduzindo ele na boca, ó. Cara, não tem erro. Muita gente tem dificuldade nesse pio. Quando eu comecei eu tinha dificuldade nesse pio. É como a gente aprender a andar. A gente não aprende de uma hora pra outra. A gente vai dando os primeiros passos, vai conseguindo as primeiras notas. Enquanto pensa que não, você domina esse pio. Tá aqui, ó. Show de bola. Não tem erro. Depois que você aprender, jogo na boca, você prestando atenção que essa parte aqui, dessa rebaba mais comida do pio, tem que ficar em cima da língua. O ar passa por cima da língua, por cima da língua e pra atravessar esses dois furinhos. Não sai aqui por a frente, cara. É pra atravessar esses dois furinhos. Aí dá nota no pio. Olha que beleza. Não tem erro, galera. Pode prestar atenção, ó. O jeito que ele é introduzido na boca, ó. Você pode até levantar ele um pouco assim, ó. Até você conseguir dar as primeiras notas. Porque depois que você der as primeiras notas que você aprender, você vai fazer, ó. Show de bola. E ainda é muito som o pio. E ainda é muito som o pio.